Introdução O homem que pensou sua parceria com Thomas A. Edson Pensamentos são criaturas, e criaturas poderosas quando se misturam com propósitos definidos, persistência e um desejo ardente de que tudo se traduza em riquezas ou em outros bens materiais. Há pouco mais de 30 anos, Edwin C. Barnes descobriu o quanto é verdadeira a noção de que as pessoas, quando pensam, enriquecem. Ele não chegou a essa conclusão de uma hora para outra. Foi aos poucos, a partir de um desejo ardente de formar uma parceria com o grande Thomas Edson. O desejo de Barnes tinha uma característica principal. Era claramente definido. Ele queria trabalhar com Edson, não para ele. Observe cuidadosamente a descrição de como ele procedeu para que seu desejo se transformasse em realidade e compreenderá melhor os 13 princípios que levam à riqueza. Na primeira vez que esse desejo, ou impulso de pensamento, passou-lhe pela cabeça, ele não se sentiu em condições de agir. Duas dificuldades se interpunham em seu caminho. Não conhecia Edson e não tinha dinheiro bastante para pagar a passagem de trem até Orange, em Nova Jersey. Essas dificuldades seriam suficientes para desencorajar a maioria dos homens. Mas aquele não era um desejo como outro qualquer. Barnes estava tão determinado a encontrar um meio de levar adiante sua vontade, que não se deu por vencido e decidiu viajar como bagagem. Foi para West Orange em um trem de carga. Chegando ao laboratório de Thomas Edson, anunciou que estava ali para entrar no mundo dos negócios como parceiro do inventor. Edson relatou anos mais tarde ao falar desse primeiro encontro. Lá estava ele, parado na minha frente, mais parecendo um andarilho, embora houvesse algo em seu rosto que transmitia a determinação de conseguir o que fora buscar. Eu tinha aprendido durante anos de convívio com as pessoas que quando um homem deseja alguma coisa tão obstinadamente, a ponto de arriscar todo o seu futuro em um lance único para consegui-la, é porque está seguro da vitória. Dei-lhe a oportunidade que pediu porque percebi sua determinação de tentar até alcançar êxito. O que aconteceu depois serviu para provar que eu estava certo. O próprio Edson declarou que as palavras de Barnes naquela ocasião foram infinitamente menos importantes do que suas ideias. A aparência do jovem em nada o ajudava. O que levou Thomas Edson a aceitá-lo em seu laboratório foi o que o rapaz pensava. Se a importância dessa declaração pudesse ser captada neste momento por todos os leitores deste livro, os próximos capítulos não seriam necessários. Mas Barnes não conseguiu a sociedade com Edson logo na primeira entrevista. No início, trabalhou em troca de um salário irrisório, executando tarefas que para o mestre não tinham a menor importância, mas que para o aspirante eram importantíssimas, pois lhe davam a oportunidade de exibir sua mercadoria de modo que o sócio, em perspectiva, pudesse vê-la. Meses se passaram. Aparentemente, nada acontecia para tornar realidade a ambicionada meta que Barnes havia estabelecido como seu principal propósito definido. Alguma coisa importante, porém, ocorria em sua mente. Ele intensificava continuamente o desejo de se tornar sócio nos negócios de Edson. Psicólogos afirmaram com razão que quando alguém está verdadeiramente preparado para uma situação, ela acaba acontecendo. Barnes estava pronto para uma parceria com Edson. Mais do que isso, ele estava determinado a permanecer pronto até conseguir seu intento. Ele não disse para si mesmo. Ah, de que adianta? Talvez eu devesse mudar de ideia e tentar um emprego de vendedor. O que afirmou foi vim aqui para me associar a Edson e vou conseguir, nem que leve o resto da vida. Ele falava sério. Como os seres humanos teriam histórias diferentes para contar se adotassem um propósito definido e o mantivessem até que se tornasse uma verdadeira ideia fixa. Talvez o jovem Barnes não soubesse disso naquele momento, mas sua tenaz determinação e a persistência em concentrar-se em um único desejo estavam destinadas a derrotar toda e qualquer oposição, trazendo-lhe a oportunidade que buscava. Quando a ocasião surgiu, foi de uma forma inusitada e vindo de onde Barnes jamais poderia imaginar. Este é um dos truques da oportunidade. Ela tem o hábito de disfarçar-se entrando sorrateiramente pela porta dos fundos e, às vezes, tomando a aparência de uma desventura ou derrota temporária. Talvez seja por isso que muitos deixam de reconhecê-la. Edson acabara de aperfeiçoar um novo equipamento para escritório, conhecido na época como a Edson Dictating Machine, dita fone. Os vendedores não se entusiasmaram com a máquina e não acreditaram que pudesse ser vendida com facilidade. Barnes viu aí sua oportunidade. Ela chegara silenciosamente, escondida em uma máquina de aparência estranha que não interessava a ninguém, a não ser a ele e ao inventor. Barnes sabia que conseguiria vender o dita fone. Sugeriu isso a Edson e prontamente conseguiu uma chance. E realmente vendeu a máquina. Na verdade, com tal sucesso, que Edson lhe ofereceu um contrato de comercialização e distribuição para todo o país. Dessa associação, nasceu o slogan. Feito por Edson e instalado por Barnes. A aliança comercial entre eles funcionou por mais de 30 anos. Por causa dela, Barnes ficou rico, mas também fez algo infinitamente maior. Provou que alguém pode realmente pensar e enriquecer. É impossível saber quanto o desejo original de Barnes rendeu-lhe em dinheiro. Talvez dois ou três milhões de dólares, mas seja qual for a quantia, parece insignificante se comparada ao maior bem que adquiriu. O conhecimento preciso de que um impulso intangível de pensamento pode ser transformado em sua contrapartida física por meio da aplicação de princípios conhecidos. Barnes literalmente pensou em si mesmo numa sociedade com o grande Edson. Ele se viu fazendo fortuna. Nada tinha para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de manter esse desejo até conseguir realizá-lo. Barnes não possuía dinheiro. Tinha pouca instrução e nenhuma amizade com pessoas influentes. Mas não lhe faltavam iniciativa, fé e vontade de vencer. Com essas forças intangíveis, ele se tornou o homem número um para o maior inventor que o mundo já conheceu. Agora vamos ver uma situação diferente e conhecer um homem que tinha incontáveis evidências tangíveis de riqueza, mas que as perdeu porque parou a menos de um metro da meta que buscava. A menos de um metro do ouro. O hábito de abandonar tudo quando se é atingido por uma derrota temporária é uma das causas mais comuns de fracasso. Todo mundo comete tal erro uma vez ou outra. Na época da corrida para o oeste, um tio de R.U. Darby foi tomado pela febre do ouro e partiu, decidido a cavar e enriquecer. Ele nunca ouvira dizer que o cérebro humano já produziu mais ouro do que foi extraído do solo. Demarcou um pedaço de terra e, munido de picareta e pá, entregou-se ao trabalho. Seriam tempos difíceis, mas sua febre do ouro era indiscutível. Após semanas de trabalho, foi recompensado pela descoberta do brilhante minério. Precisava de máquinas para trazer o ouro à superfície. Sem chamar muita atenção, escondeu a entrada da mina, voltou para casa em Williamsburg, Maryland e contou à família e a alguns vizinhos sobre o seu achado. Eles se juntaram e conseguiram dinheiro suficiente para a compra e o transporte da maquinaria necessária. Então, tio e sobrinho, Darby, voltaram à mina. O primeiro vagão de minério foi extraído e enviado a uma fundição. Os resultados comprovaram que aquela era uma das mais ricas minas do Colorado. Mais alguns vagões e todas as dívidas seriam pagas. Viria, então, o grande sucesso financeiro. À medida que a perfuração se aprofundava, as esperanças de Darby e de seu tio chegavam às alturas. Foi quando algo aconteceu. O veio de ouro desapareceu. Chegaram ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Perfuraram desesperadamente, tentando reencontrar o filão. Tudo em vão. Finalmente, decidiram desistir. Venderam a maquinaria para um comerciante de ferro velho por algumas centenas de dólares e tomaram o trem para casa. Mas aquele comerciante de ferro velho não era nada bobo. Chamou um engenheiro de Minas para avaliar o local da escavação e fazer alguns cálculos. O engenheiro explicou que o projeto havia falhado porque os proprietários não tinham familiaridade com as linhas da falha geológica, que são fraturas na continuidade de uma formação rochosa causadas por deslocamentos da terra. Os cálculos mostraram que o veio seria encontrado a menos de um metro de onde os Darby haviam parado de perfurar. E ele estava exatamente lá. O proprietário do ferro velho tirou da mina milhões de dólares em minério porque foi sábio o bastante para procurar o conselho de um especialista antes de desistir. A maior parte da quantia arrecadada para a compra da maquinaria fora levantada graças aos esforços do jovem R.U. Darby, emprestada por parentes e vizinhos que acreditaram nele. Embora tenha levado anos, o rapaz fez questão de pagar cada dólar. Tempos mais tarde, Darby recuperou e multiplicou o que havia perdido quando descobriu que desejo pode ser transformado em ouro. A descoberta veio logo depois que começou a vender apólices de seguro. Lembrando que havia perdido uma imensa fortuna por desistir a menos de um metro do ouro, Darby aproveitou a experiência no novo trabalho dizendo simplesmente a si mesmo, parei a menos de um metro do ouro, mas nunca vou desistir se as pessoas responderem negativamente à minha oferta de um seguro. Darby passou a fazer parte de um pequeno grupo, menos de 50 homens, que vendia anualmente mais de um milhão de dólares em seguros de vida. A razão de sua persistência foi a lição que aprendeu com a desistência nos negócios de mineração. Ninguém está livre de, antes de alcançar o sucesso, sofrer derrotas temporárias e talvez até fracassos. Nesses casos, a reação mais comum é desistir. É o que a maioria faz. Mais de 500 homens, entre os mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, disseram que seu maior sucesso chegou logo depois de uma derrota. O fracasso é um embusteiro astucioso, com um aguçado senso de ironia. Sente grande prazer em fazer tropeçar quem está a um passo do sucesso. Uma lição de persistência pelo preço de 50 centavos. Pouco depois de Darby receber seu diploma da Escola da Vida e decidir aproveitar a experiência adquirida no negócio de mineração, teve a boa sorte de estar presente na ocasião em que lhe foi provado que nem sempre um não é uma negativa. Em certa tarde, ele ajudava o tio a moer trigo num antigo moinho. O tio administrava uma grande fazenda na qual viviam alguns colonos negros. A porta se abriu lentamente e uma menina negra, filha de um colono, entrou e ficou quietinha perto da entrada. O tio levantou o olhar, viu a criança e resmungou rudimente. O que você quer? Com ar humilde, a criança respondeu. Minha mãe mandou pedir cinquenta centavos. Não vou mandar dinheiro nenhum, ele respondeu. E agora volte para casa. Sim, senhor, disse a menina, mas não se moveu. O tio de Darby retomou o trabalho. Ele estava tão concentrado que não notou que a criança continuava ali. Pouco depois, percebendo a garota de pé no mesmo lugar, gritou. Não lhe disse que fosse para casa? Vá agora se não quiser levar uma chicotada. Sim, senhor. A garotinha disse mais uma vez, mas não se mexeu nem um centímetro. O homem jogou no chão o saco de grãos que ia colocar no depósito alimentador do moinho, pegou uma vara e foi em direção à criança com uma expressão nada amigável na cara. Darby prendeu a respiração. Tinha certeza de que estava prestes a testemunhar um assassinato. Conhecia o temperamento feroz do tio e sabia que naquela parte do país crianças negras não deviam desafiar pessoas brancas. Quando o homem chegou perto da menina ela rapidamente deu um passo à frente olhou nos olhos dele e gritou a plenos pulmões com sua vozinha aguda Minha mãe precisa de 50 centavos. O tio de Darby parou olhou fixamente para a criança e então devagar largou a vara no chão enfiou a mão no bolso tirou uma moeda de 50 centavos e deu a ela. A menina pegou o dinheiro e lentamente recuou em direção à porta sem tirar os olhos do homem que acabara de vencer. Depois que ela se foi ele se sentou sobre um caixote e ficou olhando pela janela absorto por mais de 10 minutos tentando entender a derrota que sofrera. Darby também pensava sobre o acontecido. Era a primeira vez que via uma criança negra dominar deliberadamente uma pessoa branca e adulta. Como conseguira? O que havia ocorrido com seu tio para que perdesse a ferocidade agindo com a doçura de um cordeirinho? Que estranho poder aquela criança tinha usado para comandar alguém maior que ela? Essas e outras perguntas semelhantes ocorreram-lhe de súbito. A resposta porém só veio anos mais tarde quando me contou essa história. estranhamente essa experiência em comum me foi contada naquele moinho velho e empoeirado no mesmo lugar onde o tio de Darby fora vencido. Estranhamente também eu havia dedicado quase um quarto de século ao estudo daquele poder que permitiu a uma criança negra frágil e sem instrução impor-se a um homem inteligente. Ao fim do relato Darby perguntou qual é a sua conclusão que estranho poder essa criança usou para desarmar meu tio tão completamente? A resposta cabal a essa pergunta está nos princípios descritos neste livro. Contém detalhes e instruções suficientes para capacitar qualquer um a compreender e aplicar a mesma força que a garotinha utilizou sem saber. Mantenha a mente alerta e compreenderá exatamente o estranho poder que veio em socorro daquela criança. No próximo capítulo você vai ter uma breve visão de tal poder. Em algum ponto deste livro uma ideia vai estimular a sua capacidade de percepção colocando esse mesmo poder irresistível às suas ordens para o seu benefício. A percepção desse poder talvez lhe chegue no primeiro capítulo ou surja na sua mente em um dos outros. Pode vir em forma de uma simples ideia ou pode vir em forma de um plano ou de um propósito. Pode ainda remeter você a experiências passadas de fracasso ou derrota trazendo alguma lição que lhe permita recuperar o que perdeu. Depois que descrevi para Darby o poder que a garotinha negra sem saber tinha usado ele logo lembrou sua experiência de 30 anos como vendedor de seguros de vida e reconheceu francamente que seu sucesso nesse campo era devido em grande parte à lição que havia aprendido com a criança e continuou dizendo toda vez que um cliente em potencial tentava me afastar sem comprar eu via aquela criança no velho moinho firme os grandes olhos brilhando desafiadoramente e dizia para mim mesmo que tinha de fazer aquela venda minhas melhores vendas foram feitas depois de ouvir um não. Darby se lembrou também do erro cometido ao desistir a menos de um metro do ouro mas disse aquela experiência foi uma bênção disfarçada ensinou-me a manter a persistência por mais difícil que seja o caminho uma lição que eu precisava aprender antes de obter sucesso no que quer que fosse as histórias de Darby e de seu tio a da mina de ouro e a da menina negra serão lidas por centenas de vendedores de seguros de vida para eles quero frisar que Darby deve aquelas duas experiências sua excelente marca de mais de um milhão de dólares em seguros vendidos por ano a vida é estranha e frequentemente imponderável tanto os sucessos como os fracassos tem suas raízes em experiências simples as situações vividas por Darby foram bastante comuns no entanto continham a resposta para seu destino por isso foram tão importantes para ele quanto a própria vida Darby só aproveitou as duas experiências porque as analisou e tirou delas uma lição e quanto ao indivíduo que não tem tempo nem inclinação para estudar o fracasso e buscar o conhecimento que pode levá-lo ao sucesso onde e como aprenderá a arte de converter a derrota em degraus para a oportunidade este livro foi escrito em resposta a essas perguntas e as suas ponderações sobre as singularidades da vida ele inclui a descrição de treze princípios mas lembre-se as respostas que você procura podem ser encontradas na sua própria mente por meio de uma ideia de um plano ou de um propósito que pode brotar a qualquer momento durante a leitura uma boa ideia é tudo de que se precisa para alcançar o sucesso os princípios descritos neste livro encerram o que há de melhor e mais prático no que diz respeito aos caminhos e meios para criar ideias úteis antes de prosseguir na abordagem da descrição desses princípios acredito que você tenha direito a receber esta importante indicação a riqueza quando chega vem tão rapidamente e com tal abundância que nos perguntamos onde se escondia durante os tempos difíceis essa é uma declaração espantosa ainda mais se levarmos em consideração a crença popular de que a riqueza só vem para aqueles que trabalham arduamente e por muito tempo quando começar a pensar e enriquecer você vai observar que a riqueza se inicia por uma disposição da mente com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço o importante é saber como conseguir essa disposição mental que atrai a riqueza passei 25 anos pesquisando analisando mais de 25 mil histórias porque eu também queria saber como as pessoas enriquecem sem essa pesquisa este livro não existiria agora preste atenção a este fato nos Estados Unidos a depressão econômica começou em 1929 e continuou em um tempo recorde de destruição até pouco depois de Roosevelt assumir a presidência então foi declinando até acabar da mesma forma que no teatro o eletricista aumenta as luzes gradualmente até que a escuridão se transforme em luz o medo na cabeça das pessoas foi desaparecendo até transformar-se em fé observe atentamente tão logo você domine os princípios desta filosofia e comece a seguir as instruções para aplicá-los a sua posição financeira vai melhorar e tudo o que tocar se transformará em mais um recurso para o seu benefício impossível? de jeito nenhum uma das principais fraquezas da humanidade é sua usual identificação com a palavra impossível conhecem-se todas as regras que não dão certo conhecem-se todas as coisas que não podem ser feitas este livro foi escrito para aqueles que querem conhecer as regras seguidas pelas pessoas bem sucedidas e para aqueles que estão dispostos a apostar tudo nelas há muitos anos comprei um ótimo dicionário a primeira coisa que fiz foi procurar nele a palavra impossível para cuidadosamente recortá-la e jogá-la fora não é má ideia você fazer o mesmo o sucesso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do sucesso o fracasso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do fracasso o objetivo deste livro é ajudar aqueles que buscam aprender a arte de trocar em sua mente a consciência do fracasso pela consciência do sucesso outra fraqueza encontrada frequentemente nas pessoas é o hábito de medir tudo e todos pelas próprias opiniões e crenças talvez alguns ao lerem essas palavras ainda não acreditem que alguém possa pensar e enriquecer eles não conseguem pensar em termos de riqueza porque seus hábitos mentais estão imersos em pobreza carência miséria fracasso e derrota esses indivíduos desafortunados fazem-me lembrar um proeminente chinês que chegou aos Estados Unidos para ser educado nos padrões norte-americanos e começou a frequentar a universidade de Chicago um dia o reitor Harper encontrou o jovem oriental no campus e parando para conversar com ele por alguns minutos perguntou-lhe o que mais o havia impressionado no povo norte-americano o formato dos olhos vocês têm os olhos estranhamente inclinados o que dizemos nós ocidentais a respeito dos chineses nós nos recusamos a crer no que não entendemos tolamente acreditamos que as nossas limitações são a exata medida das limitações naturalmente diremos que os olhos do outro estão fora da linha de inclinação se não forem iguais aos nossos milhões de pessoas apreciam as realizações de Henry Ford e o invejam por sua grande fortuna ou sua sorte ou seu gênio ou seja lá a que atribuam sua riqueza talvez uma entre 100 mil pessoas saiba o segredo de seu sucesso porém os que o sabem são muito discretos ou preferem não comentar em razão da sua simplicidade um exemplo explica perfeitamente o segredo há muitos anos quando Ford decidiu produzir o hoje famoso motor V8 escolheu construir uma máquina com um modelo inteiro de oito cilindros num só bloco e instruiu seus engenheiros a elaborarem o design do projeto o modelo foi desenhado mas todos os engenheiros sem exceção consideravam simplesmente impossível moldar um motor monobloco de oito cilindros movido a gasolina Ford insistiu deem um jeito mas é impossível responderam os engenheiros pois insistam e continuem a trabalhar até conseguir levem o tempo que for preciso ordenou Ford os engenheiros não tiveram outro jeito a não ser atender as ordens do chefe já que pretendiam permanecer na equipe de Ford seis meses se passaram e nada aconteceu outros seis meses se foram e nada ainda os engenheiros tentaram todas as soluções imagináveis para seguirem as ordens mas nada funcionava impossível ao fim de um ano Ford se reuniu com os engenheiros e novamente foi informado de que não haviam encontrado meios de cumprir as ordens não parem disse Ford eu quero e vou conseguir eles fizeram o que o chefe mandou e de repente como num passe de mágica o segredo foi descoberto a determinação de Ford venceu mais uma vez talvez o relato não contenha todos os detalhes da história mas no geral foi isso mesmo que aconteceu você que deseja pensar e enriquecer deduza o segredo dos milhões de Ford se puder não é preciso procurar muito longe Henry Ford foi bem sucedido porque entendeu e aplicou os princípios do sucesso um deles é o desejo saber o que se quer lembre-se dessa história de Ford enquanto lê o resto do livro e marque as linhas onde o segredo dessa façanha estupenda é descrito se fizer isso se conseguir apontar os princípios que fizeram de Henry Ford um homem rico você poderá igualar suas realizações em qualquer setor a que se dedique você é mestre do seu destino capitão da sua alma porque quando o poeta inglês William Henley escreveu os proféticos versos eu sou o mestre do meu destino eu sou o capitão da minha alma deveria ter nos informado que somos os mestres do nosso destino os capitães da nossa alma porque temos o poder de controlar nossos pensamentos ele deveria ter explicado que o espaço no qual esta pequena terra flutua onde nos movemos e existimos é uma forma de energia que se movimenta numa vibração média extraordinariamente alta e que este espaço é preenchido por uma forma de poder universal que se adapta à natureza dos nossos pensamentos e nos influencia por meios naturais a transformá-los em seus equivalentes materiais se o poeta nos tivesse dito essa grande verdade saberíamos porque somos mestres do nosso destino capitães da nossa alma ele deveria ter nos contado com grande ênfase que esse poder não procura diferenciar os pensamentos destrutivos dos pensamentos construtivos e que ele tanto nos impele a traduzir em realidade física pensamentos de pobreza quanto nos influencia a agir com base em pensamentos de riqueza ele deveria ter nos revelado que antes que seja possível acumular bens em grande abundância precisamos magnetizar nossas mentes com o desejo intenso de riqueza e nos tornar conscientes do dinheiro até que o desejo nos leve à criação de planos definidos para conseguir o que queremos todavia sendo um poeta e não um filósofo Hanley se contentou em declarar de maneira lírica uma grande verdade deixando a aqueles que o seguiram a interpretação do significado filosófico de suas palavras pouco a pouco a verdade se revela até mostrar-se segura de que os princípios descritos neste livro possuem o segredo do controle sobre nosso destino econômico estamos então prontos para examinar o primeiro desses princípios mantenha um espírito receptivo e lembre-se de que não se trata de uma invenção de um só indivíduo mas da experiência de vida de mais de 500 pessoas que na verdade acumularam bens em enorme quantidade gente que começou na pobreza sem grande instrução formal os princípios deram resultado para essas pessoas você pode colocá-los em ação para o seu próprio benefício não é difícil você vai ver antes de começar a ler o próximo capítulo quero que saiba que nele existem informações reais que poderão facilmente mudar por completo o seu destino financeiro da mesma forma que trouxeram mudanças de grandes proporções às duas pessoas citadas quero que saiba também que meu relacionamento com essas duas pessoas é de tal natureza que eu não poderia falsear os fatos ainda que quisesse uma delas é meu melhor amigo há quase 25 anos e a outra é o meu filho o incrível êxito que obtiveram generosamente creditado ao princípio descrito no próximo capítulo mais do que justifica essa referência pessoal há muitos anos fiz o discurso de formatura na faculdade de Salém na Virgínia Ocidental enfatizei tanto o princípio descrito no próximo capítulo que um dos formandos se apropriou definitivamente dele usando-o como parte de sua filosofia o rapaz veio a ser congressista e elemento importante do governo pouco antes que este livro seguisse para a editora ele me escreveu uma carta na qual manifestava tão claramente sua opinião sobre o princípio abordado no próximo capítulo que decidi publicá-la à guisa de introdução assim você pode ter uma ideia das recompensas que estão por vir meu caro napoleon o mandato no congresso fez-me ver os problemas de homens e mulheres assim escrevo-lhe para oferecer uma sugestão que pode ser de grande ajuda a milhares de pessoas dignas peço desculpas mas preciso declarar que esta sugestão se aceita significará vários anos de trabalho e responsabilidade para você ainda assim sinto-me encorajado a fazê-la porque sei do seu grande desejo de ajudar em 1922 você fez o discurso de formatura na faculdade de Salém e eu fazia parte da turma de formandos naquele discurso você pôs em minha cabeça uma ideia que foi responsável pela oportunidade que tenho agora de servir ao povo do meu estado e que será responsável em grande parte por qualquer sucesso que eu venha a obter no futuro a sugestão é no sentido de que você transforme em livro o conteúdo do discurso fornecendo assim ao povo americano a oportunidade de aproveitar os seus muitos anos de experiência e convívio com as pessoas que por sua grandeza fizeram dos Estados Unidos a mais rica nação do mundo lembro como se fosse ontem a maravilhosa descrição que fez do método pelo qual Henry Ford conseguiu atingir o auge com tão pouco estudo sem dinheiro e sem amigos influentes decidi naquele momento mesmo antes que o seu discurso chegasse ao fim que encontraria meu lugar por mais dificuldades que tivesse de ultrapassar milhares de jovens se formarão este ano e nos próximos anos todos à espera de uma mensagem prática de incentivo como a que recebi de você desejarão saber para onde se dirigir o que fazer para começar a vida você pode fazer isso tantas foram as pessoas cujos problemas ajudou a resolver se houver a possibilidade de tornar ainda melhor o serviço que está prestando sugiro que inclua em cada livro um exemplar do seu mapa de análise pessoal de forma que cada leitor possa beneficiar-se de uma autoanálise que o faça perceber como você me mostrou anos atrás exatamente o que impede seu caminho para o sucesso um serviço como esse dando aos leitores do seu livro um quadro completo e imparcial de suas falhas e virtudes significaria para eles a diferença entre sucesso e fracasso um serviço que não tem preço milhões de pessoas estão agora enfrentando o problema de se recuperarem dos anos de depressão econômica e falo por experiência própria quando digo que essas pessoas determinadas lhe agradeceriam pela oportunidade de contarem seus problemas e de receberem suas sugestões você conhece os problemas daqueles que precisam recomeçar existem milhares de pessoas hoje nos Estados Unidos que gostariam de saber como converter ideias em dinheiro gente que precisa começar do nada e recuperar suas perdas se existe alguém que pode ajudá-las esse alguém é você caso publique o livro gostaria de receber o primeiro exemplar autografado com meus melhores votos cordialmente Jennings Randolph E aí Obrigado.